12 de outubro, evangelizar nossa missão, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Hoje lembramos e celebramos solenemente o dia da protetora das famílias brasileiras, a nossa mãezinha, a Virgem Mãe Aparecida. Vamos nos aprofundar um pouco mais na história da nossa padroeira. A história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida teve seu início pelos meados de 1717, quando chegou a notícia de que o conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida e Portugal, governador da província de São Paulo e Minas Gerais, iria passar pela vila de Guaratinguetá. A caminho de Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Convocados pela Câmara de Guaratinguetá, os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves saíram à procura de peixes no rio Paraíba. Desceram o rio e nada conseguiram. Depois de muitas tentativas em sucesso, chegaram ao porto Itaguaçu, onde lançaram as redes e apanharam uma imagem sem a cabeça. Logo após, lançaram as redes outra vez e apanharam a cabeça. Em seguida, lançaram novamente as redes e desta vez abundantes peixes encheram a rede. A imagem ficou com Felipe durante anos, até que presenteou seu filho, o qual, usando de amor a virgem, fez um oratório simples, onde passou a se reunir com os familiares e vizinhos para receber, todos os sábados, as graças do Senhor por Maria. A fama dos poderes extraordinários de Nossa Senhora foi se espalhando pelas regiões do Brasil. Por volta de 1734, o vigário de Guaratinguetá construiu uma capela no alto do Morro dos Coqueiros, aberta à visitação pública em 26 de julho de 1745. Mas o número de fiéis aumentava e, em 1834, foi iniciada a construção de uma igreja maior, atual Basílica Velha. No ano de 1894, chegou a Aparecida um grupo de padres e irmãos da Congregação dos Missionários Redentoristas, para trabalhar no atendimento aos Romeiros que acorriam aos pés da Virgem Maria para rezar com a Senhora Aparecida das Águas. O Papa Pio X, em 1904, deu ordem para coroar a imagem de modo solene. No dia 29 de abril de 1908, a igreja recebeu o título de Basílica Menor. Grande acontecimento e até central para nossa devoção à Virgem Maria, foi quando, em 1929, o Papa Pio XI declarou Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, com estes objetivos, o bem espiritual do povo e o aumento cada vez maior de devotos à Imaculada Mãe de Deus. Em 1967, completando-se 250 anos da devoção, o Papa Paulo VI ofereceu ao Santuário de Aparecida a Rosa de Ouro, reconhecendo a importância do santuário e estimulando o culto à Mãe de Deus. Com o passar do tempo, a devoção à Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi crescendo e o número de Romeiros foi aumentando cada vez mais. A primeira basílica tornou-se pequena. Era necessária a construção de outro templo bem maior que pudesse acomodar tantos Romeiros. Por iniciativa dos missionários edentoristas e dos senhores bispos, teve início, em 11 de novembro de 1955, a construção de uma outra igreja, a atual Basílica Nova. Em 1980, ainda em construção, foi consagrada pelo Papa João Paulo II e recebeu o título de Basílica Menor. Em 1984, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil declarou oficialmente a Basílica de Aparecida Santuário Nacional, sendo o maior santuário mariano do mundo. Neste ano de 2017, a igreja comemora os 300 anos em que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por três pescadores nas águas do Rio Paraíba do Sul, no ano de 1717. Então, no ano de 2017, nós comemoramos, nós celebramos os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora, da imagem encontrada ali pelos pescadores. E hoje, no ano de 2019, nós festejamos ainda mais, porque a devoção à Virgem Maria, ela continua e cada vez mais ela reúne os filhos e filhas debaixo do manto dela, especialmente os filhos e filhas do nosso Brasil. Peço uma graça hoje à Nossa Senhora, a Mãe Aparecida, que ela abençoe você, a sua família, você que é aniversariante do dia de hoje, que ela abençoe o nosso Brasil e o mundo inteiro. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rugai por nós. Evangelizar nossa missão. Nossa Senhora Aparecida, rugai por nós.